Sejô! 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 Ei, cara, vai levar o cara sem o que tá se doido? É, cara, vem, meu irmão! Sejô! Sejô! Vinha que as pessoas pelas ruas de São Paulo me olhavam meio assim E desconfiavam, não sabia que eu só tava de passagem por ali Meia-noite, baculejo na esquina Eu na minha só passava, eles olharam, me tocaram, não me toquem Black Sawyer Black Sawyer Via que as pessoas pelas ruas de São Paulo me olhavam meio assim E desconfiavam, não sabia que eu só tava de passagem por ali Meia-noite, baculejo na esquina Eu na minha só passava, eles olharam, me tocaram, não me toquem Black Sawyer Black Sawyer Black Sawyer Eu sou apenas um cidadão Black Sawyer Brasileiro, merda esquina, Paraíba, Recipense Como vocês queiram me chamar? Black Sawyer Negro na cor Com músico por opção Black Sawyer Um louco suicida Black Sawyer Get Cebolla, Get Cebolla Get Cebolla Black Sawyer Get Cebolla Get Cebolla Então, o tempo de conversar Com músico por, cê é, acerto, não me toquem Puté com músico por, cê é, acerto, não me toquem Corpo de caro Com músico por, cê é, acerto Com músico, fomem, pê-os, cê é, acerto, cê é, acerto, eu tô com bom ou